Autoescola Gasparense, no centro de Gaspar, telefone 3332-5072. Em toda a cidade se ouviu os foguetes festejando a sua chegada. Quem estava mais próximo ao centro pôde ouvir também os sinos da Igreja Matriz, anunciando que a Cruz Mundial da Juventude estava em Gaspar. O símbolo, usado pelo Papa João Paulo II para unir os jovens na fé em Deus, mobilizou os fiéis gasparenses ao meio-dia desta quinta-feira. A visita foi comemorada com uma missa na Matriz São Pedro Apóstolo, celebrada pelo Bispo José Negri, da Diocese de Blumenau. Além da Cruz, Gaspar também recebeu o ícone de Nossa Senhora da Jornada Mundial da Juventude. Ela está vindo para cá porque está convidando todo o povo, todos os jovens, para que no mês de julho estejamos todos juntamente com o Santo Padre no Rio de Janeiro, justamente para acolher a juventude do mundo inteiro. Com 3,8 metros de altura, a Cruz foi construída e colocada perto do altar da principal basílica de São Pedro, durante o Ano Santo, que aconteceu na Semana Santa de 1983 ao mesmo período de 1984, e foi quando se comemorou 1950 anos da morte de Cristo. Depois, o Papa João Paulo II entregou a Cruz a um grupo de jovens em Roma e pediu que eles a levassem por todo o mundo para divulgar o símbolo do amor de Cristo pela humanidade. Desde então, a Cruz já percorreu cinco continentes. E ela fica no Vaticano e quando acontece a jornada no país, essa Cruz vai na frente, assim, para preparar o caminho. E a Cruz, daí, percorre o Brasil e agora está no nosso estado e, por sorte nossa, hoje passa aqui em Gaspar. A Cruz já viajou por vários lugares do mundo e agora visita o Brasil. Ela está em Santa Catarina desde o início do mês e veio de Navegantes para Gaspar. No fim da tarde, ela segue para Blumenau. Os próximos estados a receber o símbolo católico são o Paraná e São Paulo. Em julho, ela chega a seu destino final, o Rio de Janeiro, onde será realizada a Jornada Mundial da Juventude, que vai do dia 23 ao dia 28 daquele mês, com a primeira visita do Papa Bento XVI ao Brasil.